Eu nasci no mês de agosto, o mês da flor do Ipê Os campos ficam floridos, que dá gosto a gente ver Mas para mim é tristeza, não posso me compreender Eu nasci no mês de agosto, mas foi só para sofrer Da minha infância querida, eu não consigo esquecer Na porta da minha escola, um lindo pé de pé Na hora do meu recreio, ali eu me descansava Parece que as flor dizia, a minha infância terminava Logo veio a mocidade, pequenos dias e sonhos Passou na velocidade, do terminar de um sonho Transformando meu sorriso, num simples amargo pranto Que chora ao ver no presente Estes meus cabelos brancos Agora velho e cansado, me resta pouca lembrança Olho no campo da vida, pequenas rossas balança No mês de agosto eu vejo os lindos pés de Ipê As flores nascem de novo, sou eu não volto a nascer Ai, ai, ai Até a próxima Tchau